Janaína Pascual, aqui com o dojo, o maior prazer, a gente quer agradecer a entrevista dela. Adaptada que foi, ela é professora de direito, atua mais na área criminalista, autora de vários livros, inclusive um livro interessante, eu não me recordo, Mulher no Crime, Mulher... Mulher no Direito Penal. Isso, Mulher no Direito Penal, um bom livro, comecei a ler ele, de formas que é uma pessoa muito preparada intelectualmente, e pediu o impeachment da presidente Dilma. E eu queria abrir o programa com essa pergunta, deputada. Bom dia, obrigado. O Nordeste está me ouvindo e assistindo. A senhora quer ver se a gente do Nordeste. Família Penal, Gana. Bom dia, deputado. Fala pro Nordeste bom, porque é aí que estão as minhas raízes. É aí que estão as minhas raízes. A senhora pediria o impeachment de Jair Bolsonaro como pediu o impeachment da presidente Dilma? Se estivessem presentes as mesmas condições, sim. Mas, hoje, nós não temos crimes de responsabilidade. Nós temos... São as críticas que eu venho fazendo de maneira contundente. até por isso, hoje, sou perseguida pela esquerda e pela direita. Nós temos um presidente que erra ao afastar as pessoas mais ponderadas que o apoiaram, que votaram nele, que subiram no seu palanque e se juntar apenas com aquela aula mais radical. Então, o presidente, ele erra nesse movimento de isolamento, ele erra no tom. Muitas vezes, ele está falando a coisa certa, só que ele usa um tom agressivo, um tom irônico e ele gera reações. Ele, infelizmente, na minha leitura, é muito submisso aos filhos e isso tem prejudicado bastante. Então, eu tenho uma série de críticas ao presidente, mas não são críticas referentes à prática de crime de responsabilidade. Então, hoje, eu não pediria e não vejo elemento para ninguém pedir impeachment do presidente. Mas eu posso voltar um pouquinho na pergunta da ouvinte? Pois não, pode. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema, porque antes da doença chegar no Brasil, eu já estava estudando a doença, estava acompanhando as notícias internacionais e na USP, eu também dei aula de bioética. Então, eu tenho muito interesse por essa área de saúde. E, no começo da pandemia, eu peguei COVID e eu adotei essa orientação que, infelizmente, ainda é a que prevalece, de ficar em casa. Fique em casa, faça o isolamento, só se a coisa agravar muito, você vai para o hospital. E a gente vai sentindo uma tremedeira, um suador, entendeu? Uma fraqueza. mas eu conseguia tocar minhas atividades, fazer as sessões pela internet. Quando deu o 15º dia, eu praticamente desmaiei na sala da minha casa. E já fui para o hospital numa situação que, se eu tivesse ido antes, eu teria evitado. Então, eu entendo que as pessoas, principalmente aquelas que perdem olfato e paladar, devem procurar as unidades de saúde e devem insistir muito. Não é para fazer o teste que tem que insistir, mas para fazer uma tomografia. Eu vou explicar por quê. Quando eu cheguei no hospital, muito mal, fizeram os exames de COVID e os meus exames deram negativo, porque eu já estava há muitos dias. Como é que eles diagnosticaram que eu tinha tido COVID, que estava, vamos dizer, convalescendo da COVID? Pela tomografia, porque acusaram aquelas manchas, as tais dos vidros fostos, no pulmão. E eles entraram com antibióticos para combater. Então, assim, a minha orientação, eu sei que eu não sou médica, vai ter um monte de gente me xingando de enxerida, eu não me importo. A minha orientação é insistir no posto, na unidade básica, para ter um encaminhamento para fazer uma tomografia. Porque se tiver a pneumonia viral, se tiverem começados os vidros fostos, já tem que entrar com antibiótico rápido. Tem que combatê-lo. Para a coisa não progredir. Entendeu? Então, a gente se apega muito nessa coisa de fazer o teste, mas os testes são falhos. Esses exames é que são importantes. Entendo. E fica aqui a dica. Obrigado, deputado. Obrigada, deputada. É o seu depoimento, como uma das pessoas também que foi infectada pela doença, a sua vivência com o vírus. Deputada, hoje a gente até leu aqui a nossa manchete do Jornal Meio Norte, que o Brasil já tem 10% dos mortos e infectados do mundo pela Covid-19. A senhora acredita que a condução da questão da pandemia aqui no Brasil, da doença, ela foi errada, ela foi errônea pelo governo federal? Por conta disso, a gente está pagando aí o preço nesses números? Então, vamos lá. A gente tem que ser justo. O presidente errou pessoalmente, ele como líder público, como condutor da nação, ao desmerecer uma doença que já se mostrava grave no mundo todo. Ao dar mau exemplo de ir para o meio da população, não usar máscara. Então, foi um erro dele como líder. Agora, o governo acertou, porque, mesmo tendo as trocas de ministros, nenhum dos ministros cometeu, assim, um equívoco crasso. As orientações do Ministério da Saúde foram todas técnicas, elas foram sendo adaptadas conforme as descobertas que foram sendo feitas. a equipe econômica, num país de dimensões continentais como o nosso, conseguiu instituir esse auxílio com agilidade. Então, eu não vejo que os números sejam decorrência de um equívoco, eu não vejo. E eu sempre me lembro que nós estamos numa situação difícil, são aí 55 mil mortos, mais de um milhão de infectados, mas esses números precisam ser olhados de maneira proporcional, porque o Brasil tem dimensões continentais, é um país muito populoso, mas não podemos comparar os números absolutos com Espanha, com França, com Inglaterra. A gente tem que fazer a medição proporcional. Então, assim, é grave, é grave, mas, diante do que aconteceu no resto do mundo, eu não acho que a gente dissoie, não. Eu não vejo dessa forma. Eu entendo que se construiu também um discurso político, que a esquerda brasileira é muito mais competente do que a direita. A direita, com todo respeito, ela ainda é muito grotesca, somente essa direita radical, ela ofende, ela agride. A esquerda, ela tem muito mais capacidade de construir um discurso bonito, envolver as pessoas e vender esse discurso para o mundo. Então, assim, não acho justo dizer que tenha havido um erro crasso do governo, que os números se devem a isso. É uma pandemia, é uma doença que se provoca de maneira rápida. Mas, deputada, teve uma dissonância de discurso. O presidente, a minha fala é dentro disso. Eu torço muito pelo Bolsonaro, fui eleitor dele, paguei um preço caro por isso aqui no Nordeste. Mas, preste bem atenção, eu acho que dissociou, não teve unificação de ação. Cada um, cada governador tomou sua ação, cada prefeito agiu da sua forma. Aí é onde eu acho que está o equívoco, porque faltou o diálogo naquele momento pessoal do presidente como líder com os prefeitos e governadores. Aquela coisa que o STF disse que prefeitos e governadores é que tomariam conta da situação, o presidente praticamente se irritou ali. Então, eu acho que ali foi o equívoco. Ele não deveria ter se irritado e ter passado uma opinião de líder para governadores e prefeitos. Não, mas esse é o mal dele, ele se irrita, ele ouve a ala radical e aí ele mete o pé pelas mãos. Então, por exemplo, na minha bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo, existem deputados bolsonaristas, eu não me considero assim, eu me considero uma pessoa independente desde sempre, que seguem negando a doença, mesmo tendo sofrido baixas na própria família. Na própria família. Então, são pessoas assim de um radicalismo que não se justifica. Então, infelizmente, o presidente escolheu se unir mais a essa ala, que eu vejo como uma ala tão cega, tão cega como a ala petita. Entendeu? Então, assim, quando começou a pandemia, não sei se o senhor vai lembrar, eu cheguei a pedir para ele sair. Eu falei, pelo amor de Deus, se o senhor não tem condição de conduzir o país num momento grave desse, sai e deixa o morão, entendeu? Então, assim, é claro que eu quero que ele dê certo, mas entre ele dar certo e o país dar certo, eu prefiro que o país dê certo. Então, eu acho que agora, não sei, a esperança que a gente tem, ele está entendendo um pouco melhor qual é o papel do presidente. Parece que ele está ponderando. Vamos ver. Ele parece que viu o tamanho do gigante, que é a coisa que não dá para enfrentar ela no peito, radicalizando, dizendo que ela não existe, porque, inicialmente, ele demonstrou muito medo de destruir a política econômica e não tinha jeito. O problema de passou destruiu, não tinha jeito. Não era no Brasil que a economia não ia ser mexida por conta da pandemia. E me parece que ele se fixou muito naquilo. Não, vamos fechar a economia, eu quero consertar o país, eu quero melhorar e não vai dar certo. Parece que os radicais orientaram ele a isso, eu acho. Então, mas se ele tiver, mas veja assim, se ele tivesse um outro estilo, se ele fosse uma pessoa mais ponderada, porque isso que ele destaca da economia, recentemente, saiu um relatório da Unicef mostrando que o fechamento econômico vai causar tantas mortes de crianças por miséria que vão morrer mais do que pela própria pandemia. Só que ele não sabe explicar isso. Então, assim, ele tem razão nas preocupações dele. A maneira que ele fala é agressiva, entendeu? A maneira que ele fala ofende e gera uma reação exacerbada. Então, assim, ele precisa ponderar o tom. E eu te digo com conhecimento de causa, porque durante a eleição eu convivi um pouquinho com ele, não tanto quanto outras deputadas que têm amizade, eu nunca tive amizade com ele, mas houve ali um convívio. E quando a gente ia para uma entrevista ou quando ele tinha um debate que eu falava com ele e falava presidente, cuidado como responder aos jornalistas, ele conseguia ponderar. Então, eu acho que é aquele povo que está do lado dele que toca fogo, entendeu? É, claro. Eu fui vizinho de gabinete dele. Eu fui vizinho de gabinete quatro anos com ele, dele e do Eduardo. E como é que foi esse convívio? Não, bom, mas a gente conversava muito bem, no início eu não via a possibilidade de apoiá-lo e ele zanga logo, ele zanga muito, ele zanga muito. Ou você é Bolsonaro ou é inimigo dele. Eu sempre pavio curto, né, Silas? Se você não for Bolsonaro... Deputada, qual é a avaliação que a senhora faz dessa saída aí bombástica que causou tanta polêmica do ministro Moro, ex-ministro Moro? Quando o ministro saiu, eu confesso, enquanto ele fazia aquela audiência, aquela entrevista coletiva, eu chorava, chorava mesmo, de lágrimas, porque eu entendi que ali a gente estava abandonando de vez a luta anticorrupção, entendeu? E da maneira como o ministro fez a apresentação, eu entendi que havia algo assim muito grave de ter revelado. conforme o inquérito da Polícia Federal para apurar as intervenções, foi andando e eu fui lendo os depoimentos dos delegados e também assisti aquele vídeo da reunião ministerial, eu percebi que só do ponto de vista criminal, nós não temos nada, entendeu? Nós não temos nada. Então, assim, eu acho que é uma pena o ministro ter saído, eu compreendo que eles não tenham conseguido conviver, porque são duas pessoas de personalidade muito forte, duas estrelas, né? E aí deu choque, entendeu? Deu choque, o ministro queria a carta branca com toda a razão, o presidente tirou a carta branca, aqueles doidos que circulam ali o presidente começaram a criar minhoca de dizer que o Moro estava fazendo campanha, então, assim, eu acho que não ia dar certo mesmo. é uma perda para o Brasil, para o Brasil seria melhor se o ministro tivesse ficado, mas as pessoalidades, elas existem, o santo deles não bateu, e a gente tem que prosseguir. Você acha que atrapalha o Brasil neste momento, o inquérito do Moro, o inquérito do Moro atrapalha o Brasil neste momento, a saída de um ministro? Então, é que na verdade é o seguinte, ele deu aquela entrevista coletiva e o presidente fez aquele comentário que não deveria ter feito, de que o Moro queria garantir uma vaga do Supremo. Aí ficou aqui, ele diz, que me diz, o procurador-geral da República, a meu ver, precipitadamente, precipitadamente, instaurou o inquérito para curar o inquérito do Moro e do presidente. Eu não vejo o crime ali de lado nenhum, porque eu olho essas coisas sob a perspectiva técnica. Você não pode instaurar o inquérito para curar nada, para ver quem falou a verdade. O inquérito é uma coisa técnica que pode ser a mim. Então, para mim, aquilo ali tinha que ser arquivado, entendeu? Como tinha que ser arquivado, o que a senhora acha, deputada? Já, já a gente chega na fake news. Já, já a gente chega na fake news. Da atitude do ministro de ter aberto ali os diálogos dele com o presidente. Com a deputada lá, com o diálogo para mim, chulo, com aquela história de oferecer STF, a deputada se borrou mais do que qualquer outra coisa. Foi uma intervenção muito amadora dela para tentar conseguir ficar o ministro. Mas eu queria saber, o ministro dar acesso a falas dele do presidente. O que a senhora achou disso? Eu acho que ele ficou emocionalmente abalado, entendeu? Eu penso assim, é difícil uma pessoa que tem o poder absoluto de mandar soltar, mandar prender, que manda e desmanda na própria vara, que é a realidade de juízes. no caso do juiz Moro, além do poder inerente a um juiz, ele virou uma referência nacional, uma referência mundial. E, de repente, ele passou a ter um chefe, um chefe muito duro, um chefe que pula etapas, que pisa na cabeça, que passa por cima. Eu acho que o ministro não conseguiu digerir a situação. Eu vejo dessa forma, entendeu? Levou para o campo pessoal. Aquele comentário da deputada, eu conheço bem a deputada Carla, ela é uma pessoa bem intencionada, mas é daquelas pessoas bem intencionadas que você tem que tomar cuidado porque para causar uma confusão é um minuto, entendeu? Quando ela escreveu ali, olha, eu vou conseguir para você uma vaga no Supremo, o ministro recebeu aquilo como uma corrupção. E falou, não estou à venda. Se assustou e houve aquela reação exafermada. Então, eu acho que agora é hora de serenar os ânimos, bebe ele e respirar, de entender também, porque assim, é claro que eu não concordo com esse exagero de xingar o ministro de traidor, até porque o ministro nunca foi um seguidor do Bolsonaro. Ele foi para o governo para levar sua contribuição técnica. Mas também essa dinâmica, de tudo criticar, de tudo, eu achei um pouco chato quando ele, por exemplo, é direito dele, é direito dele, mas eu achei um pouco chato quando ele foi lá no Twitter com o ex-ministro Mandela e escreveu assim, saudades da época que nós tínhamos ministro da saúde. Eu fiquei um pouco chateada, porque eu falei, que o general é o ministro da saúde e está trabalhando muito e está trabalhando bem. Ela está trabalhando muito bem. técnica de primeira categoria. Então, assim, eu acho que quando a coisa vai para a pessoalidade, todo mundo perde. Deputada, e aquela reunião ministerial que também provocou todo um anseleuma, inclusive, gerando uma crise e até a posterior saída do Weintraub, como é que a senhora avalia aquele comportamento? Seria uma reunião mais íntima, mais fechada? Seria daquele jeito? Por conta de ter vazado as imagens e os áudios? E aí teve essa repercussão toda? Quando a reunião veio à tona, eu lembro que eu parei tudo para assistir. Estava esperando uma bomba. Estava esperando uma bomba. Conforme eu ia assistindo, eu falei, meu Deus do céu, para mim, parecia que tinha um arqueteiro orientando tudo aquilo ali. Porque, tirando os palavrões, tudo o que foi dito ali, todas as cobranças que ele fez dos ministros ali, foi o que ele prometeu. Lutar pelos valores familiares, representar o que ele prometeu para a população, aquela indignação do Zentral com a corrupção, com a dinâmica de Brasília. A frase agressiva do Zentral dos ministros do Supremo, a gente tem que lembrar, ela foi antecedida de uma outra fala. Ele disse assim, Brasília é muito pior do que eu imaginava. Essas pessoas vivem encasteladas. Essas pessoas não sabem o que é o todo. Uma frase que representa o sentimento de todo mundo. Aí ele foi falar dos ministros do Supremo nesse contexto. O que é que eu penso ali? Ele devia estar se manifestando a respeito, por exemplo, do edital que o Supremo fez para comprar bebidas estrangeiras, lavou-se para os jantares. eu mesma critiquei esse edital. É um edital que não tem noção do que é o nosso país. Então, eu vejo aquela reação de Vão Traube a essa situação que indigna todos nós. O que é que indigna a gente? Quer comer la rosa? Quer tomar vinho do caso? Ok, paga por tudo no seu salário. Deputada, só para não deixar... baseado no pensamento do Vão Traube, por exemplo. Eu queria até para não deixar fugir a pergunta da senhora. Por que a senhora não foi deputada federal, hein? Por que a senhora não se candidatou a deputada federal? Eu já falo nisso aí. Com relação ao Vão Traube, eu não concordo com aquela frase dele. Não concordo com o estilo dele. Acho que ele prejudicou muito o presidente com aquela agressividade excessiva, com aquelas postagens inadequadas, mas eu não acho que ele tenha cometido um crime. Então, me parece uma injustiça chamar esse homem de racista, esse homem de criminoso, de fugitivo internacional. Só com o de vista técnico-jurídico, ele não cometeu crime nenhum. A saída dele do ministério, eu vejo tipo um bom zonso. Na minha leitura, como cidadã, ele não era um bom ministro, ele não tinha, assim, a serenidade emocional com o cargo dessa magnitude. E eu, infelizmente, não vi o ex-ministro discutir políticas públicas para a educação com consistência. Ele foi muito para essa luta ideológica e perdeu a mão. Então, para o país, foi melhor ele sair. Eu só fico triste que ele está sendo tratado como um criminoso sem ser. Com relação à federal, eu não sei que o senhor vai lembrar, quando o presidente me convidou para ser vice com ele, eu fiz uma proposta a ele de montar a vice-presidência aqui em São Paulo, fechar lá o palácio, onde mora o vice-presidente, construir, nem estava construindo, porque aqui na Avenida Paulista tinha um gabinete da presidência da república. A minha proposta para ele foi, eu fico em São Paulo, sediada, quando eu vou visitar, por exemplo, o Piauí, outros estados da federação, eu parto de São Paulo. Eu faço minha agenda em São Paulo, assisto audiências em São Paulo, e quando o senhor viajar, eu vou para a Brasília. A gente não acha dinheiro para o residente, eu quero seguir morando no meu apartamento. Eu fiz essa proposta para ele. ele não aceitou. Ele não aceitou. Então, por que eu fiz essa proposta para ele? Porque a minha família inteira está em São Paulo, a minha família depende de mim, eu sou, assim, muito, muito controladora com a família, entendeu? Eu não ia me mudar para Brasília, para assumir a vice-presidência. Se eu não fui para ser vice-presidente, não havia sentido eu ir para ser deputada federal. a maior parte dos partidos que me procurou, me procurou querendo que eu saísse da deputada federal, porque eu imagino que eles já tinham lá alguma pesquisa interna, pensando que eu seria bem votada. Eu não tinha essa convicção, mas os partidos tinham. E o deputado federal, eu baixei aqui com ele, eu me levava tempo de TV, fui partidário. Então, assim, a questão foi não ir para a Brasília, esse foi bom. Ah, entendo. Fake news, a senhora tem sido vítima também desses ataques na internet, mas a senhora acha que o fake news, esse processo do fake news que já tinha até sido engaventado, ele é para atingir o presidente? Qual é a sua visão dessa investigação da fake news? Então, vamos lá. Eu sofro fake news todo santo dia, todo santo dia, da esquerda e da direita. Da direita. O estilo de fake news é diferente, a agressividade é diferente, um dia eu preciso fazer um estudo sobre isso, mas são fake news. O problema é o seguinte, eu como professora de direito, a vida inteira decidi a liberdade de manifestação. E eu acho que é melhor a gente aguentar o tranco de ser vítima de uma fake news do que a gente correr o risco de criminalizar, de proibir a fala e deixar para alguém que a gente não sabe quem definir o que são fake news. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sou muito crítica a esse projeto do senador Alessandro Vieira que está andando aí. Acho um projeto perigosíssimo para a democracia porque ele faz desinformação. O que é desinformação? Eu dizer aqui que é melhor procurar um hospital e pedir uma tomografia é desinformação? Eu dizer que me curei com o anticoagulante é desinformação? Porque tem gente que acha que sim, porque não tem uma pesquisa acadêmica referendante. Então, eu não gosto disso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a senhora acha liberdade de expressão? A senhora acha liberdade de expressão? Expressão patrocinada? Paga? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. As televisões todas, os jornais todos, todos, sem exceção, recebem dinheiro público. Por que ninguém quer mexer nisso? Eu tenho um projeto de lei na Assembleia para proibir dinheiro público em publicidade. Eu recebi essa telefonema de diretor de televisão pedindo para retirar o projeto. Não retiro. Da mesma maneira que é patrocinado a mídia tradicional, esses blogs, esses vídeos, esse povo aí que faz a tal da monetização, também é. E é melhor o público ter conhecimento disso e avaliar quem é que ele quer acreditar. E eu sempre oriento os meus alunos para lerem tudo, todos os atores, de esquerda, de direita, para eles formarem a sua convicção livre. Esse inquérito do Supremo, ele tem me incomodado muito, porque ele começou errado, ele veio errado do nosso segundo. Ele foi instaurado de ofício pelo presidente Popoli, foi distribuído, né, sem a regra de um sorteio livre, o presidente Topoli escolheu o ministro Alexandre, a revista foi tirada de circulação, porque vinculou uma notícia em que supostamente haveria ilicitude, né, em torno de movimentações financeiras dos ministros, então eu vejo isso como censura, e a partir dali, o deputado de um agrado do Supremo começou a ser jogado dentro do seu inquérito. Ele é, você não sabe, o inquérito é instaurado por algo do passado, não é assim, tem só um inquérito que tudo vai ser colocado, né, por interesse de apuração. Outro ponto que tem que chamar a atenção é uma perspectiva técnica. como é que pode a vítima mandar prender o suposto agressor? Aquela mocinha, né, que pra mim só atrapalha o Bolsonaro, porque a mocinha faz uma percórdia maluca, né, aquela palhaçada toda em frente ao Supremo, gravou um vídeo ameaçando o ministro. Em que democracia a vítima da ameaça tem o poder de prender o agressor? Isso não existe. Isso não existe. Esse gancho, deixa eu pegar esse gancho. A senhora acha que o judiciário usa o fake news pra pressionar o presidente? O que eu estou achando, se o senhor reparar, a Folha de São Paulo agora começou com uma campanha a favor da democracia e eles têm feito muitas matérias tentando caracterizar a época militar, que eu vejo como uma ditadura, respeito de vergonha, mas eu vejo como uma ditadura, como uma época muito corrupta. Eu não sei se você está reparando isso. Isso está acontecendo ao lado desses inquéritos antichurídicos do Supremo. para mim, eles estão querendo criar uma situação para levar material para a justiça eleitoral para passar a chapa. Eu não acho que eles queiram tirar só o Bolsonaro, não. Porque eles têm medo do Murano. Eles querem tirar o Bolsonaro e querem tirar o Murano. Para mim, isso aí está claro. Mas se o Bolsonaro melhorar o comportamento, você acha que tem como nós? O comportamento que eu digo. Essa última semana ele foi bem. Foi bem. Ele está bem. Parece que está sendo... Ele está mais comedido. O que a gente percebe, deputada, é que ele não segue... A questão jurídica relevante é o desenrolar dessa investigação em torno do Queiroz. Esses outros casos, sabe? Fake News, Manifestação, para mim, isso aí não tem nenhuma relevância para tirar o presidente. Mas o caso de Queiroz, o caso de Queiroz, a dependência do desenrolar, talvez tenha... Você entendeu? Então, eu estou acompanhando de perto porque pode ter que sujar algo e justifique o avançamento do presidente. Mas a gente tem que cuidar da democracia porque existe um vício eleito. Morão foi eleito, não é assim. Ah, nós temos medo do Morão? Vamos arrumar aqui alguma coisa para tirar os dois. A senhora não acha que isso foi feito para a deputada Dilma quando a senhora pediu o impeachment dela? Não entendi a pergunta. Muita gente pensa que isso foi feito no tempo da Dilma, quando a senhora pediu o impeachment dela. Não, não. Olha, essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui. Olha, o senhor conviveu com o deputado Cunha, né? O deputado Cunha, como não queria que se investigasse o Petrolão, ele recortou a minha denúncia e deixou lá só as pedaladas e os decretos de 2015. Mas quem pegar a minha denúncia vai ver que não foi só isso que eu coloquei ali. Eu coloquei Petrolão, eu iniciei com toda essa cadena em torno de Passadina, porque aquela venda ali de Passadina foi algo feito para dar prejuízo para o Brasil. Eu coloquei os empréstimos que na verdade não foram empréstimos, foram duas ações desfaltadas para a Venezuela, para a Iguala. Eu coloquei Petrolão, fiz mentão a mentalão, mostrei que as pedaladas foram fraudes, criadas para imporrir esse gol. Mostrei que o BNBS foi utilizado para favorecer empresas de Amir que depois pagavam as contas dos políticos do PT e até do PSDB que a gente viu o caso do então senador Aécio Neves. Então, assim, a minha denúncia era extremamente complexa. Foram 13 anos de desmano, 13 anos. Então, assim, não dá para comparar. Para a população, eu que estava lá na casa, mas para a população o recorte que o Cunha fez, e o Cunha era um bandido, o Cunha era um bandido, era não, era. O recorte que a população faz, deve estar encostando o cabelo para ouvir. É porque eu estou tentando ouvir, meu som está muito baixo. Eu compreendo, eu compreendo. O recorte é que a senhora arrumou uma bicicleta para a mulher e botou os pés dela para ela pedalar. Agora a senhora não, 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 ó, eu esperei 13 anos para tomar uma providência porque ninguém tomava, porque o certo é o procurador-geral da república ter feito o trabalho que eu fiz. Como eu vi que o Brasil estava fazendo uma Venezuela, eu tomei a frente. No momento em que o PT ainda era forte, que dominava como ainda domina, a imprensa e as universidades e os formadores de opinião. O povo que me chamou de golpista porque tomava uma providência depois de 13 anos de safadeza, roubalheira, desmando, mentira, está assinando um manifestozinho para tirar o presidente que está no ano e meio. Então, assim, olha, Deus é grande, Deus é muito grande, que o mundo dá volta e eles agora estão pedindo impeachment dessa vez sem crime nenhum. Mas, deputada, a senhora apoiou o presidente Bolsonaro, aí hoje a senhora faz críticas, a senhora pondera algumas atitudes dele, mas chegou a se arrepender de ter votado no presidente? Aquele dia lá na Assembleia que eu falei que tinha arrependido do meu voto, eu estava muito nervosa por causa da maneira como ele tratou a pandemia, entendeu? Eu estava irritada com ele mesmo. Seria o problema ter votado numa pessoa mais ponderada no primeiro turno? Talvez o Álvaro Dias? Talvez sim. Eu não sei se o Álvaro Dias teria condições de ir adiante, porque ele ainda é visto como um político muito ali regional, né? Muito embora seja um grande senador na minha visão. Então, assim, que alternativa eu tinha no segundo turno, por exemplo? O Abad? Gente, desculpa, com todo respeito aos eleitores do PT, as próprias pessoas que estão no PT, eu tenho parentes petistas, mas eu não voto num PT nem amarrada, entendeu? Então, assim, se hoje, de novo, eu tivesse Haddad e Bolsonaro, ou PT, não Haddad, é o PT, PT e Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro, então não vou votar pra você. Agora, eu nunca fui uma pessoa de fechada nos olhos, entendeu? Segredor de ninguém. Nunca fui um fã de banda de rock, no nosso certo também eleger grupos espirituais, achar que padre é santo, que pastor é Deus, eu sempre fui uma pessoa crítica, entendeu? Na região, na ciência, na política. Então, não é com que eu vou ter nele que eu vou apoiar lá diante do que eu acho errado. Claro, deputado, e a senhora no segundo turno aqui, Dória e Bolsonaro. ou então esses que estão tentando fabricar aí, Luciano, Huck e Bolsonaro. A senhora vota em quem, deputada? Votaria em quem? Eu acho que eu ainda voto em Bolsonaro. Do Huck, ó, com relação ao Huck, eu tenho certeza, Huck e Bolsonaro ou Valdir e Bolsonaro. Dória e Bolsonaro, o Dória ele é um bom governador, eu tenho acompanhado de perto, né? Mas eu ainda voto em Bolsonaro, porque tem algumas faltas do Bolsonaro que pra mim são muito caras, entendeu? Essa questão da água mais conservadora, o pensamento mais conservador, entendeu? Mas a gente tem que ver o que vai aparecer aí, né? Não sei, esse caso do Queirão, pra mim, esse caso é grave. Então, se esse caso chegar no presidente, aí eu mudo a minha posição, entendeu? vai depender dos rumos, né? Que a coisa tomar, né, deputada? Como é que é? Tudo vai... Está dando muita interferência, não estou entendendo. O caso do Queiroz não foi antes do governo Bolsonaro? Sim, só com o desista de firme de responsabilidade, o caso foi anterior. o que tem me preocupado e feito eu parar pra analisar se isso vai respingar no mandato do presidente, é essa ideia, né? Alocrada, eu não sei de quem foi, de alcoolia que eu que eu vou divulgar. Então, isso aí pode trazer um fato pro presente, entendeu? Consegue entender? Então, a gente tem que analisar o desenrolar da história, né? Eu não sou do tipo de salvo e tapo sobre a peneira. Eu realmente prefiro ver a verdade, sabe? Eu prefiro ver a verdade, eu acho que o pai do Maduro ele dá a verdade, ele se reinventa, né? Então, vamos, vamos, esperar essas investigações desenvolvidas. Deputada, o que a gente, Silas, inclusive, a gente tem participação aqui dos nossos ouvintes, eu não sei se a deputada tem como ouvir, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se a desculpa. Bom dia, Eli, bom dia, Silas, Carlos do Angelinho. Por favor, pergunte aí pra deputada Janaína, da opinião dela, o que ela acha sobre a forma de ignorar o coronavírus, o presidente da república e só agora, depois de 57 mil mortes, é que ele deu uma olhadinha pra trás e viu que já morreu 57 mil pessoas. Qual é a opinião dela sobre isso? Como eu disse, né, foi um erro muito grande, muito grave e tá faltando humildade a ele de vir a público pedir desculpas. Eu acho que não tem problema nenhum o presidente da república pedir desculpas. Ele se fechou nessa posição dele, foi aplaudido por aquela meia dúzia de radical e agora ele não tá conseguindo recuar. Seria mais bonito, ele fala, errei, não era uma gripezinha, peço desculpas, uma solidariedade às famílias, porque se ele fizer isso, esse bando de doidos que o cede cegamente vai mudar também o comportamento, vai agir de maneira mais respeitosa com as vítimas, com as famílias, com os lentes. Vamos tentar ouvir mais uma pergunta aqui do telespectador? Quero perguntar bem à doutora Janaína, que eu tô assistindo aqui o programa, como é que o presidente vai passar por cima da ordem do Supremo pra tomar o poder que ele deu para os governadores e prefeitos. Por favor, façam essa pergunta. ele não precisa passar por cima. Existem políticas federais, então, por exemplo, o Ministério da Saúde tem poder para dar orientações federais, os estados têm alguma autonomia e as prefeituras também. Eu até outro dia brinquei que aquela revolta dos governadores contra o presidente, de certa forma, ela está sendo vingada, porque agora são os prefeitos que estão se revoltando contra os governadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador está querendo dizer de maneira categórica que cidade pode abrir e que cidade não pode abrir. E os prefeitos têm ter enganado. De forma que tem que ir para justiça muitas vezes para decidir se a cidade abre e se a cidade não abre. Eu entendo que o assessor local precisa ter um pouquinho mais de liberdade. Porque é um recinto que está ali na ponta junto com os vereadores. Quem já sabe quantos leitos tem, quantos doentes tem, qual vai ser o impacto do fechamento na vida econômica daquela população do Supremo de dar poder para governadores e prefeitos eu não acho que ela é equivocada não. Ela inclusive é coerente com a própria campanha de presidente que falava mais Brasil menos Brasília e com a pauta do ministro Guedes que é de empoderamento das contas distribuir os recursos para as contas. Então, eu acho que dá para conciliar. Deputada, muita pa... Pois não, Silas. não, você que comanda, tem um povo aí. Tem muita pergunta aqui dos telespectadores, vou tentar resumir algumas que eu peguei aqui em relação aos filhos do presidente Bolsonaro. Eles acreditam que eles opinam muito no governo e que o presidente ele não sabe delimitar a diferença dele ser o presidente e ser o pai. bom, vamos por parte. O filho, eu acho que é o mais velho, que é o Flávio Bolsonaro. Para mim, o Flávio atrapalhou demais esse governo, porque o presidente foi eleito, veio a toa no escândalo da rachadinha. Com isso, o presidente, em preocupação com o filho, acabou se afastando de várias promessas que ele fez. Ele não vetou o juiz de garantia, ele tirou a força do COAF, então, ele escutou as estações, deixou o coração de pai falar mais alto. Então, o Flávio atrapalhou demais por causa desse escândalo. O Flávio teria sido um bem para o país se ele renunciasse ao Senado e fosse cuidar ele próprio da defesa dele. Então, esse é o primeiro ponto. O Carlos, o que eu vou dizer aqui, eu peço até escusas por princípio, o Carlos, eu vejo o Carlos como um menino com um lado emocional muito insóvio, sabe? Eu não sei se ele tem algum tipo de depressão, que também não é problema nenhum hoje em dia, muita gente precisa se medicar e eu vejo o pai dele com uma preocupação muito grande. Então, esse pai tem dificuldade de dizer não para esse filho. Esse filho preocupa muito esse pai. O próprio falecido ministro Viviano, que Deus guarda-meia, ele sempre aumentava para o perigo que era o Carlos. Não por ser uma pessoa, não por fazer coisas erradas, mas pela preocupação excessiva do pai com ele. A notícia de que ele às vezes tome, fica sem conversar com o pai. Então, esse pai não consegue se libertar da preocupação com esse filho. É que são dois das contas, se eu não me engano. Eu não sei a ordem da... O Eduardo Bolsonaro me parece o filho mais problemático para o país. Por quê? Porque o Eduardo, eu acho que ele tem um plano de poder pessoal. Ele se considera um representante da direita. Na minha leitura, é uma análise pessoal que eu estou fazendo, tá? Por favor, que amanhã eu vou ser acusada de fake news. Na minha leitura, o Eduardo deseja ser presidente da República e ele está mais preocupado em ter seguidores fiel a ele, Eduardo, do que ajudar o pai a governar. Então, reparem que ele fica viajando exterior, fazendo contato com líderes da direita, toda essa militância mais radical teoricamente ao Jair Bolsonaro, na verdade, essa militância é do Eduardo Bolsonaro. Os deputados estaduais mais radicais em São Paulo não respondem ao Jair Bolsonaro. Eles respondem ao Eduardo Bolsonaro. Então, assim, para mim, quanto mais o presidente se afastar do Eduardo, não como pai, gente, porque pai não faz, mas como político, melhor. Eu cheguei a achar que o Eduardo quer derrubar o pai, porque se o pai não estiver na presidência em 22, o Eduardo pode se candidatar com um discurso muito cativante que o Jair Bolsonaro foi vítima de um golpe. Uma leitura muito séria, viu, deputada? a leitura do Eduardo. Por que eu digo isso? Eu não sei qual é a opinião de vocês. Aquele ato horroroso em frente ao Supremo, com lanternas, uma coisa macabra, o que aquilo ajudou o presidente? Nada. Essas manifestações em frente aos QG, aos quartéis generais, com faixa de fechar Supremo, por que isso ajudou o presidente? Nada. Nada. Toda hora esse filho falar de AI-5, de intervenção, por que isso ajudou o presidente? Nada. E tem que entender por que esse filho faz tanto para prejudicar o governo do pai, entendeu? Essa é a minha pergunta. Agora, eu, para finalizar, eu queria perguntar à senhora, a senhora acha que o Flávio Bolsonaro é culpado da rachadinha? Quando a gente sabe que a maioria dos políticos fazem rachadinha? Eu não fiz. Eu não fiz. Mas a maioria faz. A senhora sabe disso. Porque a maioria vota de opinião, eu também tenho voto de opinião. Mas aqueles políticos que têm voto para gastar, gastam, eles sempre usam desse artifício. Olha, qual seria o meu desejo como cidadã brasileira? que o mesmo rigor em que estão investigando o Flávio Bolsonaro, investigassem os demais deputados da lista do COAF, começando pelo presidente da LERJ, o André Siciliano, que é do PT. E quando o COAF apontou uma movimentação de um milhão e pouco para o Queirão, a assessora do Siciliano e ele movimentaram 42 milhões. então eu queria o mesmo rigor da investigação. Eu não vou falar se ele é culpado ou inocente, mas eu posso dizer que os elementos são fortes. Os indícios contrários a ele são fortes. Tem uma mensagem aqui? Tem uma mensagem aqui, Silas, para a deputada? Bom dia, Silas, bom dia, Eli Lopes, aqui, quem fala Genésio. Queria dar os parabéns para a doutora e a doutora Janaína. Eu sempre acompanhei ela. Ela tem umas... Ela é bem centrada no que ela fala, viu? Ela está de parabéns aí, viu? O presidente tem umas ideias boas, mas esse radicalismo dele, às vezes, atrapalha ele. Ela está de parabéns, ela é bem centrada, viu? Um abraço. Muito obrigada, Genésio, obrigada. Eu tenho que ser justa, entendeu? Eu penso sempre a Deus para me ajudar a ser justa, né? Deputada, a senhora, tá, Elis, se não tem mais nada, já tomamos tempo para a deputada demais. Muito obrigada, deputada, tem família aqui. Eu que agradeço. Desculpa, não é difícil porque eu já disse a tecnologia, viu? Muito obrigada, deputada, pela sua entrevista. Saúde a todos, saúde, e aí? Obrigada. Fica com Deus. Bom dia. Bom dia. Olha aí, você acompanhou aqui com a gente a entrevista com a...